Quem me dera que eu fosse o pó da estrada E que os pés dos pobres me estivessem pisando Quem me dera que eu fosse os rios que correm E que as lavadeiras estivessem à minha beira Quem me dera que eu fosse os sopos à margem do rio E tivesse só o céu por cima e a água por baixo Quem me dera que eu fosse o burro de um leiro E que ele me abatesse e me estimasse Antes isso que ser o que atravessa a vida Olhando para trás de si e tendo pena